Oi, lindezas! No vídeo de hoje, convido vocês a virem comigo para conhecerem na prática a minha luta diária de controle do melasma e da rosácea. Hoje eu vou usar todos os produtinhos diurnos aqui com vocês, para vocês verem na prática como é que eu aplico, o que é que eles fazem para diluir a pigmentação da pele e fazer com que essas manchas clareiem e também a rosácea fique menos ardida e menos vermelha. É um cuidado constante e eu sei que muita gente que está me assistindo aqui tem manchas de melasma, rosácea, manchas de espinhas na pele e esses produtos vão fazer com que essas manchas de melasma clareiem, a rosácea seja aliviada e as manchas de espinhas desapareçam completamente da pele. Esse é um sabonete neutro, orgânico, antes de lavar o meu rosto com água, eu já posso remover o produto que eu dormi com ele no rosto à noite, que isso é história para um outro vídeo. O sabonete, ele é em mousse, eu agito antes, depois posso colocar no dedo assim, colocar no rosto ou posso fazer dessa forma aqui que vocês estão vendo. Não precisa muito, basta esse pouquinho e ele já vai espumando, limpando todo o rosto. Esse sabonete, além de possuir um pH neutro, é cicatrizante, antibactericida, antisséptico, deixa a pele bem fresquinha e iluminada. Apropriado para peles sensíveis, alérgicas, com queimaduras e até mesmo com ferimentos e irritações cutâneas. É preciso a pele ficar bem seca para quando aplicar a vitamina C, a pele absorver profundamente. A vitamina C, ela serve para diluir a pigmentação da pele, clareia porque tem ativos clareadores e é o que eu falei no último vídeo. Não basta os produtos serem orgânicos, tem que conter os ativos de clareamento. Todos os produtos que eu estou apresentando a vocês e que eu já uso há quase dois anos são da linha Remove It. É uma linha que trata a rosácea, manchas de acne, controla o melasma, ou seja, tem pessoas que já desaparecem completamente. A depender do nível, do grau do melasma. Tem outras pessoas que vão clareando e a partir daí vai deixando cada vez mais clara se a pessoa seguir com o tratamento. Contudo, o melasma é uma doença sistêmica, ou seja, de dentro para fora. E tem muitas pessoas que fazem uso de medicamentos e alguns medicamentos escurecem mais ainda as manchas. E também é um dos causadores das manchas do melasma. Se de repente você faz uso de um medicamento que tem a proporção de causar manchas de melasma e você usar os produtivos Remove It, vai clareando as suas manchas, porém não desaparecerão logo. Só se você deixar de fazer uso do medicamento, porque o uso do medicamento instiga o nosso sistema a produzir mais melanina, fazendo com que as manchas escureçam cada vez mais. Agora, se você não estiver usando nenhum tipo de medicamento e surgiu algumas manchas de melasma no seu rosto e de repente não tem um grau muito elevado, rapidinho vão clarear. Quando eu comecei a usar esses produtos, eu percebi o clareamento no terceiro, foi no quarto dia. Incrível, incrível, porque são produtos completamente orgânicos e também possuem os ativos de clareamento. Eu vou aplicar aqui a vitamina C, vou permanecer o dia inteiro com ela no rosto, à noite eu removo com o mesmo sabonete e aplico um outro produtinho para passar a noite toda com ele. O outro produtinho eu vou fazer um novo vídeo para apresentar a rotina noturna, para vocês conhecerem qual é. É preciso usar os dois, tanto a vitamina C durante o dia, quanto o spot cream à noite. Mas esse aí é para um outro vídeo, como eu falei. Eu passo em todo o rosto e chego até essa parte daqui do pescoço. Essa região minha aqui do bulso estava bem escura antes. Olha isso aqui, gente, olha. E minha pele está bem ardida hoje por conta da rosácea. Se eu aperto assim, fica mais vermelha ainda. E está ardendo muito, muito mesmo, porque o tempo esquentou. À medida que o tempo esquenta, a rosácea flora e minha pele fica ardida. Agora eu aguardo alguns segundinhos até a pele absorver a vitamina C para que eu possa vir com os protetores solares. Como o meu protetor branco acabou, eu vou usar só o de cor. Contudo, durante o dia, eu costumo sempre usar o protetor branco e o protetor de cor. Mas ele finalizou e eu tenho que solicitar e vender em Manaus. Porque a removeite só existe em Manaus. Então eu solicito e envio a correio, CDX, PAC, o que a gente quiser escolher. Eu sempre compro para vir por CDX. Me aperto, me espremo, porque por CDX chega mais rápido e no PAC vai demorar de 28 a 30 dias. Úteis, esse aqui é o protetor solar de cor, fator 50. Ele é um produto que possui colágeno e seus ativos ajudam também no clareamento das manchas de melasma. Além de deixá-las protegidas e também no controle dessa ardência da rosácea. Porque a rosácea, ela começa a arder e ficar mais vermelha na pele quando tem esse mormaço todo. E a gente está na primavera, só que o sol, ele está quentíssimo. De rachar a pele e a cuca, como eu sempre costumo dizer. Para quem não sabe cuca, eu digo que é a cabeça, tá? Então eu vou aplicar o protetor solar agora e depois mais três vezes durante esse dia. Mas sem lavar o meu rosto. Se transpirar, eu vou pegar um papelzinho fofinho ou um mensinho. E vou fazer desse jeitinho aqui para não remover a vitamina C. Porque a vitamina C, ela tem que ficar no rosto o dia inteiro. Ele só é lavado à noite, na hora que a gente vai aplicar o spot cream. Durante o dia você pode tomar vários banhos como eu tomo. Mas o rosto eu não posso lavar depois que eu aplico a vitamina C. Porque ela está fazendo o processo de clareamento, de diluição das manchas do melasma. Despigmentando essas manchas. Vamos lá para a aplicação do protetor solar. Quando eu estou com o protetor branco, primeiro eu aplico o branco, espero alguns segundos. Depois eu aplico de cor. Mas como eu citei anteriormente, por esses dias eu só estou com o protetor de cor. Não precisa muito, um pouquinho. E ele se espalhe e já protege a nossa pele. Pode aplicar bem na área dos olhos, na pálpebra. Não tem problema nenhum, não causa ardência. Porque esse é um protetor completamente orgânico. E o que eu acho interessante é que ele possui colágeno. Fazendo com que a nossa pele fique mais rejuvenescida, gente. Olha a vermelhidão da minha pele. Até o nariz fica vermelho. Só que o nariz não arde. O que arde são as maçãs do meu rosto. Porque eu acredito que seja mais sensível. Quando eu vou fazer alguma coisa na rua, ou eu vou no final de tarde, ou logo cedo pela manhã. Eu nunca... Assim, eu procuro não sair jamais depois das 10 horas e antes das 16. Por quê? Porque nesse horário, o sol está rachando. E eu moro no Nordeste. No Nordeste, o sol racha a pele. Pele, lábios. Se a gente sair com uma cabeça nesse sol, não chega com dor de cabeça. Eu não gosto de me expor ao sol. Não é que eu não goste do sol. Eu gosto do sol. Mas eu não me exponho ao sol. Quando a gente se expõe muito ao sol, os raios solares fazem as maçãs ficarem mais escuras. Porque o sol é um dos causadores das manchas do melasma. Se você gosta de muita praia, se você gosta de estar muito tempo na piscina, prepare a sua pele bem antes e escolha os horários que menos o sol vai estar quente. Porque aquele sombreiro que a gente costuma colocar, a Lys não protege nada. No máximo, ele protege de 2% a 3%. E eu digo porque eu já pesquisei a respeito. E eu não vou em praia, não gosto de piscina. Graças a Deus que eu não gosto de nada disso. E mesmo que eu gostasse, eu não iria. Porque um kit com sabonete, a vitamina C e o outro produtinho, que é o Spot Cream, custa R$579,00. Quando eu comprei desta vez, eu peguei uma mega promoção. Comprei de R$449,00. E os protetores, os dois juntos, custam R$299,00. Ou seja, pra mim, é caro. Pra você, eu não sei pagar caro em produtos pra poder clarear as manchas do melasma, controlar rosácea e depois me expor o sol, aí não dá certo. Porque vai ser dinheiro jogado no lixo. E eu digo a vocês com sinceridade de coração, pra comprar esses produtos, eu me aperto tanto, porque é caro e eu não tenho aquela renda lá tão alta. E eu sei que também, pra muitas pessoas que estão aqui me assistindo, talvez não tenham uma condição financeira alta que dê pra comprar e ficar aliviado o mês inteiro. Quem tem uma condição mais simples, entende e sabe do que eu estou falando. Nessa vida, gente, nada é fácil. A gente que trabalha honestamente, a gente que vive honestamente, tudo que a gente vai fazer, é conquistado com muito suor, com muito esforço. Mas agora que vocês já aprenderam para o que serve cada um desses produtos da Remove It, eu finalizo este vídeo, deixando um beijo no coração de vocês. Até mais!